E as conversas de Lula com Arthur Lira levantam uma questão. Quanto o presidente está longe da governabilidade necessária? Eu conversei sobre isso com o cientista político Vitor Oliveira, diretor da consultoria Pulso Público. O presidente Lula tem um desafio gigantesco, que é o de montar e gerir a coalição. Ele montou uma coalição que aparentemente não está sendo suficiente. A Câmara e o Senado têm legitimidade para governar. Foram eleitos para isso. Então, não tem nada errado dividir o governo com gente que está na Câmara, no Senado. Pelo contrário, a essência do nosso sistema político é esse compartilhamento do governo entre executivo e legislativo. Acho que tem um ponto que a gente não pode perder a perspectiva, é que existem várias ferramentas, não só no Brasil, em qualquer lugar onde exista multipartidarismo e coalizão de governo, existe uma série de ferramentas que podem ser utilizadas e que devem ser utilizadas para garantir que esse pessoal converse e governe junto. A grande questão é que o orçamento é uma delas. A nomeação de ministros é outra delas. A iniciativa e o controle das políticas públicas que o governo está propondo, outra delas. A ideia do presidencialismo, e quando a gente pensa em presidencialismo, a gente pensa no que acontece nos Estados Unidos, ela tem essa ideia de que é preciso que os poderes estejam apartados para garantir a liberdade. A ideia do parlamentarismo é diferente, você precisa juntar os poderes para permitir a governabilidade. O sistema político brasileiro incorpora características dessas duas ideias, tanto do presidencialismo quanto do parlamentarismo. Mas o funcionamento do dia a dia do governo tem muito mais a ver com o parlamentarismo do que com o presidencialismo, ou seja, com essa junção entre o executivo e o legislativo criando, de fato, um governo. Então, assim, não dá para governar assim o parlamento. Não dá para fingir que o parlamento não existe e, principalmente, não dá para não considerar as preferências políticas que existem e que são dominantes no parlamento. Isso é importante de se destacar. O presidente da Câmara falou numa insatisfação generalizada no parlamento esta semana, falou em falta de ação de pragmatismo na resolutividade do dia a dia. O próprio líder do governo, José Guimarães, falou em demandas não resolvidas, chá de cadeiras de ministros. Isso seria determinante ou seriam versões para o que, de fato, pode estar incomodando o parlamento, que é o apetite em relação ao orçamento? Olha, com certeza a questão do orçamento é fundamental aqui. O parlamento ganhou um protagonismo com relação à execução do orçamento. O parlamento sempre foi protagonista do ponto de vista da elaboração do orçamento e da indicação de determinados investimentos de uma fatia pequena do orçamento, que era relativa às emendas. O que aconteceu, especialmente a partir da metade do mandato do ex-presidente Bolsonaro, é que o parlamento passou, por meio das emendas de relator, a ter um controle sobre a execução do orçamento. Então era como se, em vez do ministro dizer vai gastar com isso daqui ou não, era o presidente do Senado ou o presidente da Câmara que, em combinação com determinados parlamentares, virava para o ministro e falava você não vai gastar com isso e a gente vai comprar, enfim, alguma coisa para um outro lugar. A grande questão aqui é que tem uma figura muito importante na política nacional, que é o Arthur Lira, junto com uma porção de figuras relevantes dentro do parlamento, que gostaria de manter o status quo anterior. Eu acho muito difícil que a gente retome o padrão de interação que existia entre executivo e legislativo, ali especialmente nos governos Fernando Henrique e nos primeiros governo Lula. Agora, também a gente não vai retomar o padrão que existia no governo Bolsonaro. E a gente está vendo exatamente essa fratura ocorrer e a gente está sentindo aí essas duas placas tectônicas se moverem e causarem uma porção de terremotos.